O novo teaser da Marvel acabou trazendo várias revelações bombásticas sobre o futuro e o passado da Sylvie. Aí juntando as peças desse teaser com o que a gente já viu nos outros trailers, dá pra ter uma boa noção do que vem por aí. E galera, só posso dizer que vem bomba. Se você estiver preparado pra ter cabeça explodida agora, vem comigo nesse vídeo. Estou 10 passos à sua frente. Você não é chegado em confiança, né? Quem ainda não se ligou que o futuro está nas áreas de tecnologia está perdendo tempo. A Microsoft previu que em 4 anos o Brasil vai precisar de mais 6 milhões de novos profissionais em desenvolvimento de software. Está faltando gente no mercado e a sua chance pode ser agora. Pra você entrar de cabeça nesse meio, se liga no programa de bolsa do curso Certified Tech Development, que é uma parceria do Mercado Livre, Global e Digital House, que vai te transformar no programador do futuro. Presta atenção, essas são as maiores empresas da América Latina te ensinando tudo de programação com a metodologia de ensino Digital House. Esse programa de bolsa está ofertando mil vagas em todo o Brasil com 95% de desconto. O curso é intensivo, com aulas online 100% ao vivo. Já pensou se você se formar com um Tech Degree e ter as habilidades pra entrar nas empresas mais inovadoras do mundo? Você não quer uma mudança dessa pra sua vida? Então corre que as vagas são limitadas e esses são os últimos dias de inscrição. N.I. Strangs, Peter aqui. Um dos principais questionamentos de todo mundo é como que a Sylvie e o Loki vão sair de Lamentis 1. A gente já fez um vídeo só pra teorizar isso, beleza? Pra pensar nas possibilidades. Mas a verdade é que no final das contas, todas as possibilidades passam em algum momento pela ideia do Loki estar enganando a Sylvie pra conseguir mais informações. Ele tá lá, tirando mais informações dela a cada momento. Não que ele não goste dela ou, sei lá, não tenha sido verdadeiro com ela. Quando os dois conversam sobre as mães, por exemplo, ali eles estão tendo um momento de verdade. O Loki tá sendo sincero sobre os sentimentos dele. A gente consegue perceber até quando o rei da mentira tá mentindo, né? Mas é difícil acreditar que o timepad perdeu a bateria, ou que quebrou. O Loki tá muito tranquilo pra isso ser verdade. Ou é uma atuação horrível ou, porra, ele tá mentindo. E se isso acontecer o mesmo, talvez o Loki possa restaurar ele com a joia do tempo, né? Voltando aquele objeto pra algum momento onde ele não tivesse sido quebrado, né? Ainda tem a bateria, ainda tivesse a bateria. Seria igual voltar a maçã do Doutor Estranho no tempo. Vocês viram ele fazer assim? Ele pode fazer isso, voltar no tempo. Só o espaço-tempo onde tinha aquele relógio, né? O ponto é, o timepad vai ser usado, né? De alguma forma ele vai ser usado, já que nos trailers anteriores havia sido mostrado um portal do timepad aberto em frente a essas duas rochas. Nessa cena o Loki fica olhando pro portal como se a Sylvia tivesse acabado de atravessar ele. Curiosamente essas são as exatas, mesmas rochas que eles estavam sentados na cena em que eles observam a destruição de Lamentis 1. Você pode ver que é a mesma hora roxa de Lamentis, os mesmos meteoros caindo o tempo todo. Então, ao menos pelo trailer, tá mais do que claro que os Lokis vão fugir de lá usando o timepad. A pergunta é, como que a Sylvia saiu primeiro se o Loki que tava com o timepad provavelmente ela percebeu a mentira e tomou dele? Pode ser? Eu acredito que seja a partir daí que o Loki começa a perseguiá-la pelo tempo e espaço. Como na cena que mostra, inclusive, ele acabando de sair de um portal pra uma nova roca destruída. E como na cena que mostra também ele chegando sozinho num templo cheio de rachaduras. Muita gente achou que esse lugar seria Asgard e pode até ser, mas é difícil afirmar. O que dá pra saber é que isso com certeza é um templo ou algum lugar mitológico. E a Sylvia tá lá dentro, dá pra saber. Pode ver que é a roupa dela, é o facão dela, é ela lutando dentro desse templo rachado. Depois daí eles finalmente vão se juntar na próxima parada, né? Um templo congelado. No início eu pensei que poderia ser Jotunheim, a terra dos gigantes de gelo. Mas tem uns guardas lá dentro, tem umas luzes de LED rosa, muita escadaria. Não parece nada com o reino de Jotunheim. A gente viu inclusive no primeiro filme do Thor. Então eu tô supondo que é só um planeta congelado. Mas Peter só aparece o Loki nessa cena. Nesse trailer antigo sim, ok? Mas no novo teaser que a Marvel lançou, os dois aparecem juntos nesse tempo congelado várias vezes. E aparecem lutando contra esses guardas que aparentam ter os mesmos bastões da TVA. Só que tem uniformes completamente diferentes. Então um bastão parecido pode ser só uma coincidência. E eles são só os guardas do tempo mesmo. Os guardas do lugar, daquele local ali que eles estão. Ou pode ser que eles sejam soldados de elite da TVA que estão indo atrás do Loki. Não sei. Mas independente disso, eu só quero que vocês reparem que nessas novas cenas, no gelo lá, a Sylvie tá com o cabelo molhado. Percebe? E isso é importante porque esse novo teaser deu informação bombástica de que a Sylvie vai ser capturada pela TVA e vai chegar lá com esse cabelo molhado. Ou seja, é nesse lugar de gelo aí que ela vai ser capturada ou pela TVA ou pelo Loki que vai entregar ela pra TVA como parte do próprio plano dele. Tá armando alguma. Isso deve acontecer entre os episódios 4 e 5. E o legal é que a Sylvie vai estar sentada no mesmo lugar que o Loki tava quando teve que assistir o passado dele. Isso significa que a TVA deve ter planos maiores pra Sylvie. E também significa que a gente vai assistir o passado dela naquela telinha ali, igual como a gente viu do Loki, né? Então nos próximos dois episódios a gente vai finalmente descobrir tudo o que aconteceu diferente com essa variante do Loki pra ela virar a Sylvie. Inclusive o teaser mostra ela chegando na TVA quando era criança. É bem possível, ela pode ter chegado criança de cabelo preto, né? Ela nasceu garota? A gente não sabe. O nosso Loki também era uma garota nessa idade, com gênero fluido. Foi por isso que ela foi separada da mãe? O que aconteceu com ela criança na TVA? Como que ela fugiu se não tinha poderes na época? São muitas informações, dá pra trazer vários vídeos, dá pra teorizar muita coisa aqui, tá? Essa cena aí sozinha já levanta muitas perguntas sobre a Sylvie e sobre a TVA. E não tem como não morrer de curiosidade pra saber o que realmente aconteceu ou o que realmente vai acontecer, o que tá acontecendo na série. Mas não tem jeito. A gente tem que esperar os próximos episódios pra saber. E galera, essas descobertas que a gente tira de trailer e teaser geralmente estão certas. Mas dessa vez eu realmente acho que é por aí mesmo, tá? Até porque o Tom Hiddleston contou que a partir do episódio 3 a série iria virar um negócio meio que de aventura no espaço, sabe? Explorar planeta, explorar pós-apocalipse. Me lembrou até um pouquinho Hora de Aventura. Porque em algum momento o Loki vai chegar nesse lugar que virou uma floresta. E lá tem navio encalhado, destroço de nave espacial alienígena. Daí no meio do caminho ele pega pra ele uma espada de fogo. E vai ser bacana. Eu vi que muita gente falou assim Ah, esse episódio terceiro agora não foi tanta coisa assim, não foi tão legal. Eu gostei pra caramba, justamente por esse clima de aventura, de Mandalorian, de espaço. É pegar um pouquinho que a gente viu de Marvel cósmica, trazer pra dentro da série do Disney Plus e vai continuar. Só que agora acho que vai continuar com mais aventura, né? Esse climão de aventura mesmo. É bem possível que o Loki esteja armando, mas... Eu ainda levo muita fé no Loki. Eu acho que o Loki vai se unir no final com a Sylvie. Mas essa é a opinião pessoal aí. Diz o que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ser o final Loki e Sylvie? Vão ficar, ó, a Sylvie vai estar solta ou vai ser presa. TVA é a vilã, a verdadeira vilã. Mobis vai continuar no semi. Coloca aqui embaixo, quero muito compartilhar com vocês. E não se esquece que pra você participar do programa de Bolsa Estúdios do curso Certified Tech Developer, se tornar um programador do futuro, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. São mil vagas com 95% de desconto. Não perde essa chance. Não esquece, toca aqui agora, se inscreve com o sininho. Senão você perde o próximo vídeo aqui no canal. Tem muita gente que não tem sininho, simplesmente não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque não pega o background de quadrinhos. Aqui a gente lê quadrinhos de verdade. Então é importante você estar inscrito com o sininho ativado. Obrigado, até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 O que é isso?